Eu escolhi falar sobre o livro Fazendo o Meu Filme, da autora Paula Pimenta. Esse é um dos meus livros favoritos. Nele conta a história da Fanny, uma adolescente que recebe a oportunidade de fazer um intercâmbio em Londres. Eu sou a Louise, aluna do Colégio Positivo Jardim Ambiental, sexto ano. Eu fui convidada para participar do projeto Cantinho da Leitura, onde você indica um livro e comenta por que gostou tanto dele. Eu escolhi falar sobre o livro Fazendo o Meu Filme, da autora Paula Pimenta. Esse é um dos meus livros favoritos. Nele conta a história da Fanny, uma adolescente que recebe a oportunidade de fazer um intercâmbio em Londres. E tem que decidir se prefere ficar com família e amigos no Brasil ou explorar um novo país e fazer novas amizades. A minha personagem favorita desse livro foi a Fanny, a protagonista. Porque ela é uma menina muito destemida que sabe o que quer e corre atrás do seu sonho. Por isso que eu gostei tanto dela. Esse livro é uma série de livros que conta toda a história da Fanny, desde o início da adolescência até quando ela fica adulta. Esse livro tem romance, tem ações, tem amizades. Ele é um ótimo livro que contém também uma diagramação excelente, uma leitura bem fluida, por conta dos e-mails e chats, bilhetinhos de escola e muito mais que aparecem nele. Além de você gostar muito da história, você também vai conseguir sentir a emoção de estar em outros países. Ele conta bastante como são os países, os monumentos. Os lugares que a Fanny visita são muito bem trabalhados, com uma ótima descrição de cenário. E você, já leu fazendo o meu filme? O que achou? Se gostou, não deixe de falar aqui embaixo nos comentários. Caso ainda não leu, leia e depois conte pra gente. Beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus